Que de bengala, lá em Brasília, vai dar pau, vai dar pau, vai dar pau, pau, pau Na roubalheira e na hipocrisia, todo corrupto leva pau 4-4-69, vai dar pau, vai dar pau, vai dar pau, pau, pau É 4-4-69, que de bengala vai dar pau Que de bengala, lá em Brasília, vai dar pau, vai dar pau, vai dar pau, pau, pau Na roubalheira e na hipocrisia, todo corrupto leva pau 4-4-69, vai dar pau, vai dar pau, vai dar pau, 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 pau É 4-4-69, que de bengala vai dar pau